Música Hoje é dia 9 de janeiro de 2024 E este é o episódio 271 do podcast do Bundo de Portugal O show sobre o Bundo, Soft Live e outras cenas O meu nome é Deo Constantino e comigo hoje tenho o Capitão Eagle Olá, queres um dos douradinhos? Capitão Eagle vende os fritos As postas de peixe, não era? Sim, pescada E é que eram os douradinhos, os dedos É os douradinhos, é o Capitão Eagle Pois, pois é isso, é isso E comigo temos também, comigo, não connosco Temos também o João Jota Olá João Olá, boa noite Bem-vindo de volta, pá Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez Já não me lembro como foi a última vez que estive aqui a fazer companhia E a dizer disparates Há uns dois anos ou coisa assim Talvez, talvez Ainda assim, és o convidado que mais vezes veio ao podcast Não sei se é bom ou se é mau Enfim É ótimo, para mim é ótimo Eu adoro que venhas ao podcast Divirto-me imenso Sempre que cá vens Então já sabes, quando quiseres É só dizer Pronto Agora, como estamos com um anfitrião Meio de folga, meio de férias Meio em ano sabático Ou o que for sabático Vamos lá ver Enquanto isso estiver Vamos rodar aqui uma série de apresentadores convidados E tu serás certamente um dos que vai aqui rodar Mais vezes ainda Boa Sim, sim, sim Ok Vamos a isso Enquanto quiseres Enquanto não disseres que não Vamos a isso Enquanto disseres que não A gente vai e obriga-te Pronto, tudo bem Sim, porque para nós não é assim Ah, ok Isto funciona um bocadinho como o curto-circuito da SIC Radical Em que os apresentadores vão rodando e tal E é uma espécie de audições ao vivo Ah, ok Está bem, está bem Vamos a isso Muito bem Então, e o que é que andaste a fazer desde a última vez que cá estiveste? Já foi há muito tempo Pois, já foi há algum tempo E o que é que eu tenho andado a fazer? Não tenho andado a fazer grande coisa em termos daquilo a que se dedica este podcast Eu continuo a usar Linux como principal sistema Tanto no desktop como nos portáteis E sim, em todos Não tenho um computador específico para usar outros sistemas operativos Ok Tirando aqueles que são da marca que produz o computador E já agora? Que distribuição é que estás a usar? Eu estou a usar artes em basicamente tudo Porque tudo o resto se estraga nas minhas mãos Não sei Não me perguntes porquê Eu continuo a vender, entre aspas, o Ubuntu a toda a gente Mas assim que eu ponho o Ubuntu isto estraga-se Não sei se acompanhaste uma live que eu fiz no meu canal Em que o computador simplesmente bloqueou Umas três ou quatro vezes durante a emissão E quando eu digo bloquear é mesmo que tenho que fazer o reset No botão E aquilo foi-se abaixo Foi a única vez que eu usei Ubuntu E portanto não Estoura sempre nas minhas mãos Não consigo perceber porquê Mesmo sistemas que eu faço Para ter um servidor multimédia Ele está ali quietinho Não lhe faço nada Tem o servidor multimédia E mesmo esse tem problemas Eu sei que é por mim Eu sei que é culpa minha Mas é o único É, altamente improvável que seja culpa tua É pá, não pode ser Não pode toda a gente falar tão bem E depois chega a mim e vai a vida Não pode Alguma coisa que eu faço Não é vergonha nenhuma Porque os grandes empresários da computação Têm sempre estes momentos Em que ano é que o Bill Gates estava a apresentar Uma nova versão do Windows E aquilo deu o ecrã azul Todos Todos É só dizer mal Não é dizer mal É um facto É um facto Não foram todos Mas foram muitos Foram alguns Vá Mais do que seria desejável Digamos Portanto agora estás a usar arts com KDE Sim estou a usar E não vou dizer que foi o que eu sempre usei Mas foi o que eu usei durante mais tempo E de forma mais linear Antes disso usava XFC? Não Ambiente gráfico O meu favorito era o Cinnamon Ah ok E usei o Linux Mint Durante uns tempos Antes de usar isto Antes disso usei o Shubuntu Eu passei muita piada ao KDE Mas nunca me consegui habituar Até que houve um dia que eu disse Não, hoje vou me habituar isto E dei ali umas 3 ou 4 cabeçadas Desmeiei pelo meio Depois quando acordei Olha já estou a gostar disto E agora não quero outra coisa É uma experiência parecida com a minha Exceto que eu olhei para o KDE E disse Eu E nunca mais lhe peguei Pronto Estás a ver Também não Também não é para mim Mas ainda bem que é para ti E ainda bem que estás feliz com isso Dizeste uma frase linda que é o Easy É isso mesmo pá É isso mesmo Eu acho que há Neste momento Acho que temos praticamente Um ambiente gráfico para cada pessoa Não literalmente Quase literalmente Para cada indivíduo Quase Mas não é bem assim Acho que há para todos os gostos Eu não gosto Não consigo adaptar ao gnome Ele tem muita coisa E eu para ter as coisas a funcionar Como eu quero E era por isso que eu gostava do Cinnamon Teria que lhe alterar muita coisa Mesmo muita coisa E por isso Não vou por aí Mas quando tu dizes gnome É o gnome gnome Ou é o gnome do Ubuntu Ligeiramente modificado Para mim são iguais Para mim Eu disse para mim Eu disse para mim Eu disse para mim Eu disse para mim Sim As modificações que o Ubuntu faz Podem não ser sequer do agrado dele Não chega Para além de que Dá-me a ideia de que o gnome Cada vez é menos customizável E depois alguém diz sempre assim Não, não Tens o gnome Twix E tens isto e aquilo Não, isso não é aceitável E eu depois respondo E eu depois respondo Não, mas isso também Tens o código fonte dos outros todos E customizas à tua maneira Mas eu acho que cada vez Tem menos customização Podes fazê-la Tudo bem Eu acho que houve uma fase Houve uma fase em que tinha cada vez menos Menos Agora passou a ter cada vez mais Não, eu acho que está na mesma Acho que está na mesma O Ubuntu adiciona-lhe algumas Sim, sim, sim Mas tirando disso Não E tens um empurradão de extensões Às vezes Sim, isso é a cena mais parva de sempre Aliás É óbvio que teve alterações Passou do 3 para o 40 Foram logo assim Há muitos anos atrás Eu estava no gnome 2 Quando o Ubuntu passou para o Unity Eu não gostei do Unity Passei para o LXDE O Ubuntu Estive no LXDE Até ao 22 Porque O gnome 22.04 Sim, 22.04 Porque a nova versão do Ubuntu O interface do 22.04 Eu experimentei E depois acabei por me habituar E até gostei Pronto Não é que eu seja assim adepto Mas Tolero Vá E eu vinha do LXDE Portanto Este gnome Até A razão pela qual Eu acabei por ficar no gnome E não passei outra vez Para o LXDE É que no LXDE E agora LXQT Eu ainda continuo a ter o problema Das janelas Serem renderizadas De maneira diferente Consoante o programa Que estás a usar Porque há coisas Em que ele Por exemplo Snaps e isso tudo Ele vai buscar Tralha do gnome E depois há outras coisas Que ele assume O interface do LXDE O Openbox Pá É uma grande confusão Eu há tantas Tinha aplicações Cujo interface O menu desaparecia Ou estava num sentido diferente Pá Desisti Mas ainda uso LXDE No Raspberry Pi Como desktop Porque pá É o que funciona melhor ali LXDE Não Minto LXQT Ubuntu de base Ubuntu Com LXQT Enfiado em cima Portanto é uma espécie De Fiat Punto Com Luzes por baixo Ou ao contrário É um Ferrari Com o motor De um Fiat Punto Mas adiante Pensava que ia dizer Que era Luzes Com um Punto em cima Do Luzes Com um Punto em cima Pode ser Sim Aceito LEDs Daquelas A mulada de cor Muito bem Tu e o que mais Nos contas João Que tens andado a fazer Epá olha Tirando isso E desde a última vez Cá vi Porque assim me perguntaste Entretanto comecei Não tinha havido Covid ainda ou já? Acho que não Acho que não Pois por isso Já foi há mais do que dois anos Pronto E depois disse Olha comecei Comecei a dedicar mais Nos meus tempos livres A dedicar menos Ao distro Ou ao pink E mais aos jogos de tabuleiro Neste momento Diz diz Saudável Saudável Bem mais saudável É verdade Quais jogos de tabuleiro Esses são todos Muito diferentes Entre si Algum género favorito É o monopólio mesmo Não estou a brincar Também és investidor imobiliário Não Tenho 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 Eu gosto Praticamente Todos os géneros Há algumas coisas Que eu gosto Um bocadinho menos Como por exemplo Aérea control Não sou um apreciador Mas Mas gosto bastante E Desde então Criei um Um canal no youtube Agora Eu ultimamente Tenho feito Umas lives Quinzenais Com mais uma Mais uma criadora De conteúdos Que é Estás a limpar os vidros O canal Como é que se chamou Não aparecem ao lado nenhum Pessoas normais Um bocadinho como na rádio Que as pessoas telefonam para a rádio E depois estão ali um bocadinho A conversar E dizem Ah para mandar um beijinho Para não sei quantas E depois a não sei quantas Telefona e diz Ah eu também queria mandar um beijinho Pronto Fazer uma coisa assim Mais popular E eu tenho feito isso Tenho conseguido E tenho estado a correr bem Tenho sido divertido E pronto E é isso Olha agora também descobri Mais uma plataforma Open source Para jogar jogos tabuleiro online E E parece que corre muito bem Em Linux Ainda não experimentei Espera Diz Jogos tabuleiro Na minha acessão São coisas em cartão e papel Tu pões em cima de uma mesa Sim 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 Para quem estiver a ver Está aqui uma prova Está aqui um jogo por exemplo Estamos a ver uma caixa Esse senhor não foi aberto Não foi aberto Não foi aberto Porque este é para gravar qualquer coisa Este ainda não saiu Só vai sair lá para fevereiro Mas já me mandaram uma cópia Jogos de tabuleiro online A questão é que às vezes Antes do jogo vir para o mercado Nós testamos os jogos Ora para testar o jogo É mais fácil testá-lo online Precisamos de nos estar a juntar todos Precisamos de estar a produzir o jogo E então experimentamos o jogo online Com uma coisa que é feita digitalmente E que é mais fácil de fazer E é mais fácil de juntar pessoas Ok Tu tens de vir a apresentar isso No centro Linux Eventualmente Mas olha que a plataforma em si É feia que dói Não me incomoda Mas é uma coisa tão feia Tão feia Mas é uma coisa de nicho E é uma cena que Em 98 Que pode atrair pessoas Que tanto que usam Linux E como as que estão interessadas Em jogos de tabuleiro E cria-se ali um dia interessante Com dois públicos Completamente diferentes Não pode ser assim tão feia A plataforma realmente corre bem E tem mais de 2600 jogos disponíveis Se não estou em erro Não sei se são os melhores ou não do mundo Mas dá-me a ideia que tem o Catan E tem o Carcassonne E o Ticket to Ride Portanto Olha Ticket to Ride já vendeu para mim Vê Estás a ver Tem o risco Epá não sei Mas é uma questão de procurarmos Se formos a Vassalengine.org Ah já ouviu falar disso Vassal V-A-S-S-A-L Vassalengine.org Tem lá Tem lá para download E tem lá depois os módulos Que são os jogos E tem para lá Dezenas não Tem milhares de jogos Se não me engano Acho que eram de 2600 Tem de ver isso E agora estou Combinei com um criador de jogos Tabuleiro alemão Que é o Ristaus Stefan Ristaus Que fez um jogo Que eu gosto bastante Que é o Gentes Ou Gentes Não sei como é que ele se diz E quinta-feira acho eu Vamos testar isso aí online Para ver como é que o jogo está E para afinar algumas coisas Uma pena que esta quinta-feira Não poder Já tenho aí compromissos Infelizmente Dia 16 Também tens compromissos? Dia 16 Tenho gravação deste podcast Pronto Estás a ver Porque é a segunda opção Tens Se eu quiser que tu tenhas Porque pode ser assim Ah Vou estar doente nesse dia Depois já não tens Eu já tenho dois convidados Ah é Ah é assim Ah é assim não é Está bem Pronto Olha Acho que cá vir Prontos É assim Não é Já tens Já tens quem Quem convidar Não é Pois é assim O Tiago é que fez bem E se ir embora Bom Agora é que percebemos Porquê que o Tiago se foi embora Exatamente Não Eu perdi muitas horas Perdi uma boa parte Da minha infância e adolescência A jogar risco Portanto Os anos negros Comer-lhe chão Sim Jogar risco É mesmo isso É nos negros Não estou brincando Eu não gosto Isto é só pelo priado Eu não gosto Não gosto de falar mal dos jogos Vingança Não gosto de falar mal dos jogos A menos que o jogo esteja mesmo mal feito Não gosto muito de falar mal dos jogos Porque acho que O que uns gostam Não tem que os outros gostarem E por aí fora Exatamente Isso é muito fofinho Mas eu sou Mas eu sou um fofinho Ora Já agora Tens o módulo de risco Tens o módulo do risco Europa E tens o módulo do risco 2210AD Não sei bem o que é que seja isso Também não conheço Mas tens o risco normal Eu era mais o risco clássico Com A quantidade de vezes Que eu conquistava E perdia a Kamschatka Para a perdilha a conta Não é? Para quem jogou risco Vocês sabem de que região da Eurásia É que eu estou a falar Nós jogamos risco Há 30 anos quase Pronto Nem eu Mas ainda me lembro Da Kamschatka Foi a grande escola De quase todos os Geoestratégas mundiais Não é? O Putin Essa malta toda Todos jogaram certamente risco E foi lá que aprenderam Está bem Ok E além de jogos de tabuleiro João O que é que tens feito mais? É para não chegar Chega Chega Não sei se tinhas mais alguma coisa Para acrescentar Eu pontei aqui algumas coisas Porque não sabia o que é que iam falar Mas gostas de falar de coisas Que nós temos feito Ultimamente também Arranjei um dos computadores Que tenho para aí esquecidos Nos armários de casa Que a minha esposa me diz Deita-se a pequena fora E eu não vou guardar E estou a olhar para ela Porque Agora fiz um Fiz um servidor multimédia Aí para casa Com o Jellyfin Ok E estás a curtir o Jellyfin? Epá Adoro Adoro Só que não sei porque Ele deixou de funcionar Para fora da rede As versões antigas Funcionavam perfeitamente E a partir de uma versão Daí há umas quantas versões atrás Deixou de funcionar Para fora da rede E nunca mais ficou a funcionar Eu também confesso Não perdi tempo Para tentar perceber Porquê E deixa estar Porque eu também só uso Aquilo em casa Era muito raro Usar aquilo fora de casa Portanto Se não está a funcionar Tanto melhor É menos uma porta aberta Lá para a rua E agora com o frio que está Está bom assim Portanto não é Não é um bug É uma funcionalidade nova É uma feature Exatamente Exatamente É uma funcionalidade De segurança Quer queiras Quer não Exatamente Ok Por acaso também Para experimentar isso Eu tenho ouvido falar Bastante do Jellyfin Nos últimos Deis anos E parece que é cada vez Mais a alternativa Porque os seus tipos Do Plex Plex Capitão Eagle O que é que andaste a fazer Esta semana Não fiz assim grande coisa A primeira coisa que eu fiz Foi dar cabo das costas Dei cabo das costas Como? Não sei Acho que tem a ver com a idade Levantei-me Um dia destes Pronto para começar Mais um dia Os passarinhos a cantar Os passarinhos a cantar Por acaso os passarinhos Não estavam a cantar Os passarinhos estavam a cair Das árvores Com o frio Mas levantei-me Estiquei as costas Por acaso é que um jeito Anda aqui à rasca Não sei Ah, ouviste? Drogas Dá para ouvir Sai nas costas Sim De resto não fiz muito mais O António Galão A mascote do podcast Já tem um perfil Do Mastodon Portanto já Não sei se estás a segui-lo Mas pá Coisas fascinantes Fascinantes E muito importantes E interessantes Hoje Como está muito frio Estou a beber Uma bela ginja Dom Morgado Da Várzea dos Cavaleiros Pronto Fica aqui a nota Para um dos ouvintes Do podcast Que nos ofereceu Uma garrafa Depois de gravação Temos de falar Agora já queres falar Não é? Mais coisas Pá Tenho andado Tenho andado a usar O Ubuntu Touch No Pixel Vou continuando a usar Tornou-se o meu aparelho diário Com alguma relutância Mas tornou-se o aparelho diário Tem ainda aquela pecha da bateria Mas pá Funciona Estou contente Com o resto das funcionalidades E do aparelho Está ótimo E agora O que eu vou passar a fazer É Ativar os logs Do telefone E ir despejando os logs Para dentro do GitLab Ou do GitHub Ou onde é que eles têm Aquilo aberto Para reportar Pá Vejam lá O que é que conseguem encontrar Que tenho andado aí Em conversas privadas Com developers Do Ubuntu Touch E eles vão-me dando Algumas dicas De como é que eu posso fazer E essencialmente é isso E para falar nisso Há um developer Do Ubuntu Touch Que há de vir ao podcast E vamos falar dessas coisas Yes Acho que até sei quem é Ele como é capitão Tem estas portas diretas Com os developers Que nós comuns mortais Não temos Nós cabos rasos Não é que não é bem portas diretas É que eu vou para os grupos Telegrama e insultá-los E depois eles reagem E insultam-me de volta E é assim que eu os apanho E no fundo É uma armadilha Exato Ó meu Olha Ó meu Calhordas Então isto Está a funcionar tudo mal Hã? Foste tu que fizestes E ele Ah para casa te vou O que é que tu Tens algum problema Ah para casa tenho Toma um bug E é assim que eu os apanho Com a voz do Bruna Leixo De resto Claro Sempre Tenho andado Preocupado e meditabundo Sobretudo meditabundo Tenho cogitado Porque Pá Tenho andado a pensar E não sei Em quem é que é de votar Nas próximas eleições Porque nós estamos sempre A eloger representantes De má qualidade Pessoas pouco qualificadas Por cargos que ocupam Pá E enfim Chateia-me Eu queria que as coisas Fossem diferentes Pá Porque eles querem É poleiro Pá É poleiro E não sei A quem é que é de votar Não sei Olha Se fosses membro do Ubuntu Tinhas votado Em mim Como assim Votar em ti? Sim Porque eu fui eleito Para Como membro Do conselho de comunidade Do Ubuntu Numa eleição Que terminou Ontem Inserir barulho De palmas Com multidão Efusiva Então Mas como é que foi isso Conta lá Conta lá Como é que foi isso Que eu ouvi a notícia Fiquei assim O Diogo Mas quem é que No seu perfeito juízo Foi votar Neste rapaz Para uma posição De tão elevada Responsabilidade Não é possível Ui Ui Elevada Que responsabilidade Então Fazer parte Destes conselhos É um Des privilégios Para os membros Do Ubuntu E Podem ser nomeados E depois Dentro dos nomeados É escolhido Um grupo De candidatos E Há uma eleição Diz-me só uma coisa Para leigos Para pessoas Que estão a ouvir Este episódio Pela primeira vez E que estão habituados A usar Debian Ou outro sistema qualquer E que nem sequer sabem Que o Ubuntu existe Que diabo é Uma Ubuntu Local Council O Conselho Das Comunidades Locais Do Ubuntu Local quer dizer Comunidades locais É Um Grupo De 5 pessoas De 5 membros Do Ubuntu Que estão Mandatados Pelo Conselho De Comunidade Do Ubuntu Para Para dar Orientação Independente Às comunidades Locais Para Para Garantir Que as comunidades Funcionam Internamente Em termos De gestão Da própria Comunidade De uma forma Que faz sentido Também validamos Se a comunidade Tem as características E a atividade Necessária Para ser reconhecida Oficialmente Como uma comunidade Do Ubuntu Uma comunidade local Portanto Pode ser uma De Portugal De Espanha De whatever E ajudamos A resolver Conflitos Dentro das Comunidades Portanto Locais Resolver Conflitos Dentro das Comunidades Também fiquei com essa Resolver Conflitos Portanto Vocês no fundo São caciques Da comunidade Do Ubuntu Somos mediadores São 5 pessoas Portanto É aquilo que nós No episódio passado Chamamos uma amostra Representativa Que medeiam a relação Entre a comunidade E a canónica É uma coisa desse género Dentro da comunidade As pessoas Dentro da comunidade Entre elas É isso? Sim, sim Essa dos conflitos Deixou-me curioso Já uma vez Tiveste que mediar Conflitos Dentro da comunidade? Não Eu também Nunca tive Essa responsabilidade Também, não é? Eu imagino O Diogo A pegar Meter-se num avião Ir até À xéquia Por exemplo Agora diz xéquia Não é? E dizer Oh meus amigos O que é que vocês Estão aí à chapada? Porquê? Quem é que foi? E depois vai mediar Ali o conflito Entre a malta da comunidade Ah, ele Ele bateu-me Porque eu disse Que os snaps Não valem nada Mas ele disse Que o meu código Não prestava E tinha bugs E tinha muitos bugs Afinal só tinha dois Não disse nada Mentiroso Quem diz é quem é Então É este género De mediação É, é, é É isso É isso mesmo Exatamente isso Ao disso Ajudamos as comunidades locais A terem a infraestrutura Que necessitam Para funcionar Como os sites Como esse tipo de coisas Também A ideia é também Orientar as comunidades E sugerir caminhos Para eles procurarem Sugerir só Não é uma imposição E ajudá-los A partilhar As experiências E a E a tentar Experimentar coisas Para que possam Funcionar melhor Todas Não só As que já Experimentaram E tiveram sucesso Portanto Portanto é uma espécie De conselho De sábios Anciãos Que distribuem Sabedoria Às pasadas Sim Às vezes Também ajudamos A recomendar E A atribuição De coisas De recursos Às comunidades Quando é preciso Mais uns autocolantes Quando é preciso Mais umas coisas Assim Autocolantes É sempre preciso E nós ajudamos A fazer recomendações Para que Para que Esse tipo de coisas Esse tipo de coisas E não só outras Mas Sejam atribuídas Às comunidades locais Para tu seres eleito Tu candidataste Ou o teu nome Foi sugerido Eu não percebi bem Há sempre uma nomeação Uma nomeação pode ser feita Pelo próprio Ou pode ser feita Por outra pessoa Com autorização E como é que foi O teu caso Eu propus-me Ah ok Ah portanto Não sei se alguém Me também Eu sei que houve Muita gente a perguntar-me Se eu ia fazer Não houve Resultado de pressão Dos pares aí Já não anda lá Candidata Anda lá Vá Vá Tu queres Já vai Eu sei que tu queres O Diogo Chegou-se à frente Não ia recusar agora Um cargo Com milhões Que dá Milhões e milhões De horas ao fim do ano E um cargo É uma verdadeira Magistratura de influência Não é? Exatamente Exatamente Olha E agora Não querendo ser polémico Mas há assim tantos E sem referir nada Mas há Costuma haver muitos Conflitos nas comunidades Na do mundo Ou assim Um ou dois por ano Em Portugal Nunca ouvi falar de nada Ah Em Portugal já aconteceu Em Portugal já aconteceu Mas não é normal A ver Não Não Ok E mesmo internacionalmente Era só a mesma curiosidade Mesmo internacionalmente Eu tenho conhecimento De alguns casos De conflitos entre comunidades E pessoas das comunidades Mas não Mas Eu estou na comunidade Há muito tempo Nada que não seja sanável Não Às vezes não é E às vezes resulta Na expulsão de alguém Da comunidade Mas Não é uma coisa comum Não há uma coisa comum Olha Quando quiseres autocolantes Tens que Tem que arranjar aqui dos meus São muito gires Pronto Ok Ok Esses são muito gires Tem que arranjar dos meus também Para quem não está a ver O João J Acabou de mostrar Um autocolante Julgo eu Com uma caricatura De si próprio A segurar no microfone É mais ou menos isso E portanto Se vocês quiserem Encher o vosso computador De autocolantes Já sabem Vão chatear o João J Exatamente Eu ando à procura Do Firefox Tem que ir a alguma convenção Que haja autocolantes Do Firefox Podes ir agora À Fals Também em Fevereiro Em Bruxelas A Bruxelas E eu estou com a certeza Sim Não sei se Não sei se Se vou lá estar Não sei se vou lá estar É um bocadinho Fora do caminho Eu vou ao Mónaco Ao Mónaco Mónaco, Bruxelas São é tipo Lisboa-Porto Por favor Estão a chatear-me Que o meu iate Está lá mal atracado Mas tu também Fazes parte Do council Do Ubuntu Eu sou o chefe Dos maus Ah, é vilão Não estou a brincar Já agora E dentro dessa notícia Quem são as outras Quatro pessoas Que foram eleitas Ora É o Matias E agora não me lembro Do pedido dele O Yong Bin Que é da Coreia O Matias é italiano Portanto o Jovem Feijão E Quem mais? Deixa-me ver se me lembro Das outras pessoas E as nacionalidades As nacionalidades É que estamos a falar Confirmo-te já Eu vejo aqui A Matias Risol Que foi quem O Jovem Feijão Está muito bom Foi o que ele disse O Matias Risol Que foi quem Ficou em Prima classificado Ele é italiano Eu fiquei em segundo O Lucas Canachiro Que é brasileiro O Yong Bin Han Que é coreano E o Bahavani E Shankar Que é indiano Olha Tu tens de começar A treinar A pronúncia Desses nomes todos Como deve ser Se não queres arranjar Um incidente diplomático Logo na primeira reunião As reuniões são prescrito Tradicionalmente as reuniões Do Ubuntu São prescritos No IRC Estratagemas Com um bote A registrar As coisas todas É uma coisa Muito moderna E é feita assim Desde o início Está bem Olha Desejo-te as maiores felicidades Para a tua carreira política E espero que não vais muito longe Para bem de todos nós Ora Muito longe Também já não vai É o Ubuntu 2304 Que no próximo dia 25 De Janeiro Chega ao fim de vida Isso significa que Depois disto Já não há mais updates Nenhum Nem de segurança E Faça um upgrade Para o 2310 A sério Então mas O 2310 Vamos lá ver O 2304 Não é uma LTS Não Não era uma LTS Ah Não o 22 é que era Esquece Esquece As LTS são só de dois anos Esquece Em dois anos E são em anos pares Pois é Pois é Pois é Eu ainda estou no 22 Porquê? Porque ninguém me apanha Fora de uma LTS Tenham paciência Mas olha que As últimas versões não LTS Têm sido muito boas Está bem Eu acredito em ti Deixo-te ir à frente E pá Aprecio À vontade Muito boas Mas já não falta muito Para a próxima LTS Portanto Já em Auríla Portanto Não temos de esperar muito Abríla é no instante São duas rajadas de vento frio De distância Pronto Estamos muito poéticos Alice Está a decorrer Uma chamada Para voluntários Da Ubucon Ubucon North America 2024 Que vai ser a primeira Vai realizar-se em Green Bay No Wisconsin Nos Estados Unidos Da América E não Não é A Ubucon Ons At Scale 21x Essa é outra Ubucon Também realizada No mesmo país Mas na Califórnia Parece-me Que quer dizer alguma coisa Capitão Não E a perguntar Em que mês É que isso era Em 2024 Ainda não há data Ou eu não li Mas podemos abrir o link E ver Não Não temos cada data ainda Pronto Era só para saber Se eu devia ir Ao Wisconsin Até porque eu sempre quis visitar O Wisconsin O Wisconsin Famoso pela sua Indústria leiteira E Não conheço mais nada Pronto Búfals Não É só isso mesmo Tem um búfalo Acho que tem um búfalo na bandeira Pois Deve ter Não faço ideia Eu não conheço nada daquilo O Wisconsin é mais ou menos no centro Centro-norte Olha que não É na fronteira com o Canadá Olha estava a ver E parece que não tem um búfalo na bandeira Não Então É o homem que tem É o homem que tem É o homem que tem É uma espécie de uma marmota O Wisconsin É no nordeste Na fronteira com o Canadá A menos que você já vê uma coisa antiga E tem uma bandeirinha E no meio diz E pluribusunum Sim Isso não é uma bandeira vermelha Como a águia E uma bola de futebol Eu acho que sim Tinha ouvido falar disso Parece que não Não É um lema comum Segundo a Wikipédia não É um lema muito comum O Luís Ribeiro Cuja imagem de perfil É o Anakin Skywalker Quando matou Um porradão de criancinhas No Templo Jedi Eu não sei se isto quer dizer alguma coisa Diz que A máquina LTS dele Começou em 2016 E já vai na de 2022 E que em 2025 Atualiza para a de 2024 Portanto é cá dos meus Eu normalmente é o que eu faço Normalmente é o que eu faço Mas como tinha máquinas novas para instalar E como experimentei no centro Linux Estas versões E gostei tanto delas E têm aquelas pequenas melhorias Que ajudam imenso Como aquela extensão Para arrumar as janelas Como 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 é que era Azulejos Não É como o plasma também Mas olha Eu tenho isso E não estou no 23 Sim Mas eu não instalo extensões Ai, ai, ai Olha, para mim Isso é uma coisa bárbara Eu não instalo extensões Olha, para mim Não instalo extensões Eu não estou aqui em extensões Só uso desktop nativo Olha Não Quem instala extensões É que é alternativo Se fosse mas é Se fosse mas é trabalhar Eu só uso o que vem por omissão Não gosto de utilizar extensões Acho que o conceito de extensões Para desktop é uma coisa Está bem Eu também não concordo Com o princípio das extensões Porque um não é prático É fragmentário Aumenta a confusão Não facilita a experiência Dos utilizadores Sobretudo os que não têm experiência E de cada vez que há uma atualização Ninguém está à espera de ser preciso Uma extensão Para fazer uma coisa básica Quebram-se todas Por uma série de razões Portanto, está E depois Se não há manutenção De uma extensão Que está perdida Não sei aonde Pá, é desgraça total Agora é pouco provável Que isso aconteça Porque já 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 a coisa está mais estável Com mudanças recentes Mas É uma coisa simplesmente É, não ponhas mal no fogo Sim, sim Vamos ver o que é que acontece E pronto E mais um apelo Saiu o VIN 9.1 O Simon Quigley Que é o líder do Ubuntu Criou o pacote para Debian E para Ubuntu E está a pedir ajuda Para testar É no Ubuntu 24.04 Se já tiverem o 24.04 Instalado para testar Instalem o VIN E preencham bugs No Ubuntu E no Debian Testem também já agora No Debian Aqueles que dentre vós Usam o VIN Sim, todas as pessoas Saudáveis Vamos à nossa agenda Vamos então à nossa agenda Olha Primeira coisa Na agenda Que não está aí Escrito ainda É no próximo dia 13 de Janeiro A Privacy LX Vai realizar Um Privacy Café Com workshops De segurança na internet Vai ser No sábado de 13 Claro Entre as 15h e as 19h Na Biblioteca dos Crucheus Às 15h Começa com um workshop De introdução à privacidade E segurança digital Com o engenheiro Francisco Rocha Fundador da Privacy ALX Desde 16h às 15h 16h às 17h45 O professor José Luís Garcia Que é um investigador Do Instituto de Ciências Sociais Da Universidade de Lisboa Vai falar de redes Equipatilismo de plataformas E desde 18h às 19h A Sofia Gomes Uma bolseira de investigação Está aqui iniciação científica Em vez de investigação científica Isso é que eu estou todo baralhado No ISCOTE Vai falar das ameaças digitais Ao jornalismo em Portugal Mas onde é que é isso Concretamente? O sítio? Na Biblioteca dos Crucheus É uma biblioteca que fica No Alvalade Então é No bairro de Alvalade Na zona de Alvalade Ok No bairro, sim Portanto se querem propor Um tema ou um workshop Para ajudar Nestes eventos também Podem contactar A PrivacyLX Com o e-mail Contact At PrivacyLX E links nas notas Para quem quiser consultar Os restos detalhes Exatamente E ao nisso Vai haver a Fosdam No primeiro fim de semana De Fevereiro Contuir Capitão Eagle É deste ano que vais? Não Pronto Curti grosso Não tenho dinheiro Se eu sou membro do Ubuntu E não tenho Se eu sou membro do Ubuntu Isso não seria um problema Pois é Pois é Nunca tratei disso Mas também não ia lá fazer nada Não ias lá fazer nada Podias lá espalhar a mensagem Pois E doenças venérias também Mas Isso são outros 5 anos Se é lá contigo Mas pronto E E de agenda Para já é só Vamos às notícias Vamos lá É suposto eu fazer o jingle Ou O João J Faz o jingle O João Faz o jingle A guitarra está ali guardada E tem que Com os dedos muito frios É também Faça o jingle No instante Tem que ser dramático Porque as televisões Obrigam-nos a aumentar O nível de drama João O que é que tu pensas Dos pacotes snap Como é a tua opinião O que é que eu penso Polémica Já agora Como é que eu hei-te Explicar isto Deixo-os lá estar Pronto Estão lá sossegados Para quem não está A ver o vídeo Estou a ver o João J A pegar num bidão De gasolina E a espalhá-lo Na divisão Onde ele está Não Não é assim O que é que vais fazer Com essa caixa de fósforos Está aqui Está sossegado Está tranquilo Não Não tenho nada Nem contra Nem a favor Não sou desses Que ficam logo Ah tenho que usar isto Ou tenho que usar aquilo Há sempre quem diga Que há 13 Como é que é Há 13 padrões Devemos criar um padrão novo Passaram a haver 14 padrões E eu acho que isto De haver estes pacotes Sejam os snaps Ou flatpacks Ou app images Eu acho É fácil Há três diferentes Que haja três diferentes Nós também temos Vários formatos de áudio Temos vários formatos de vídeo Temos vários formatos De imagens Temos vários formatos Tudo e mais alguma coisa Temos vários formatos De pacotes Que correm Várias distribuições Independentemente De qual Qual que seja Também é um documento Por acaso não uso snaps Sim Mas por opção Porque não calhou Tenho tido Má experiência Com este Com este tipo De pacotes Não sei porquê Não sei se é do Não sei se é do Não sei se é do artes Não vou dizer Não vou por aí As vezes que usei O Ubuntu Funcionaram bem Portanto deixei-os estar Os únicos pacotes Destes cedros Que eu uso São o OBS Mas está em flatpack E porquê? Porque estava a funcionar Tudo perfeitinho Como eu queria E não mexi mais Porquê? Por causa desta questão Da importação das câmaras Para o OBS E foi o único Que funcionou corretamente Então deixei-os estar Não mexi mais E portanto Quando há um software Que há em snap E não há outra coisa Vou buscar o snap E não tenho nada contra isso O meu sistema corre Tranquilo Acredito que quem tem Um sistema um bocadinho mais lento Há os que dizem que está Ah isto depois ocupa mais isto Corre mais E consome mais memória Eu neste momento Estou felizmente Numa máquina com 64 GB de RAM Se calhar fui um bocadinho Overboard Para quê? Para quê tanta RAM? Para quê? Tu vais usar Um décimo de RAM Não, não Não porque o Linux Saudavelmente Utiliza o máximo de RAM Que pode Mas 64 GB de RAM Para fazer o quê? Tenho o portátil com 32 E o desktop com 64 O meu tem 16 E já foi um upgrade Pronto O portátil vinha com 8 Pois Quando eu encomendei Mandei logo vir 32 Só 8 E ainda por cima Era só uma E eu Não, não, não Eu quero isto Como deve de ser E o desktop Estava com 16 E o PZ Isto está na altura De mudar E estive a ver os preços Para mudar para 32 Para mudar para 64 E não ficava muito diferente Então olha Manda vir Future proofing Também só meti 16 Porque este tem só Um espaço para um módulo SODIM De 16 E não sobe acima disso Portanto Dual channel Acabou Não há Eu também tenho Aliás Este que está aqui ao meu lado E a única razão pela qual Meti mais RAM Foi por causa das máquinas virtuais Porque senão não precisava Eu uso muitas máquinas virtuais Pronto Na escola Com os garotos Esta máquina que eu tenho aqui Também só tem um Um SODIM E pronto Pois Não admira que isso Não admira que isso Não tenha memória suficiente Está cheio de autocolantes É exatamente Este está com Mas são bonitos Sim Mas estão-te a ocupar Imensa memória São lindos Para quem não está a ver Tenho o do DigitalOcean Tenho o do O UbiPorts O UbiPorts Isso Do podcast Do Ubuntu Portugal Exatamente Tenho o do Linux Inside O Tux Tenho o do Ubuntu Portugal PHP Nextcloud Este é o Ubuntu Portugal Este é o podcast Não é? Este aqui vocês sabem o que é? Não consigo ver É um S Este é da Super FM Este é da Super FM Já sei Já não vi isso Há muitos anos Para me lembrar Este tubarão é do Da DigitalOcean Sim, sim E tenho aqui o do Do Ubuntu Quando foi cá em Portugal Exatamente Exatamente Eu quero que saibam Que ele também tem Um autocolante HTML5 Portanto E CS3 E PHP Aqui no chat O Luís Lour O Luís Ribeiro Aliás Está a dizer que tem 128 GB de RAM E que às vezes Não chega para projetos 2D e 3D Para parques E Alex E outras Espera aí Mas coisas em 3D E renderizações E assim Ainda percebo Porque de facto Aquilo consome imenso Precisa Mas é de CPU e GPU Do que de RAM Não Não, não Não, não Se for Alta densidade Com uma grande quantidade De polígonos Como é o caso Às vezes De projetos De engenharia industrial E coisas assim Precisas mesmo Dessa RAM toda Não estamos a falar De 3D para impressão E coisas assim Então afinal Não sou maluco Não, não és Quanto mais RAM melhor Nunca Nunca RAM Sou Mas por acaso Nesta acertei Não é? É isso Portanto A filosofia do Diogo É a RAM nunca é suficiente É isso Quanto mais melhor É isso Exatamente É a chamada filosofia Do General Patton Mas em relação à RAM Que é Aquilo que ele designava Overwhelming force Exatamente Que é Se nós temos 500 mil homens E 20 mil carros De combate E podemos usá-los Todos ao mesmo tempo Bora Que assim resolve-se O assunto mais depressa Exatamente Tu quando jogavas ao risco Também fazias isso Podias ir com as tropas todas E as com as tropas todas Eu muitas vezes fazia isso De facto Transportavas-as Para uma frente Que eu escolhia Como sendo a frente decisiva Eu tenho que conquistar aquilo Portanto Seja qual for o resultado Dos dados Vou ganhar na mesma Porque é Overwhelming Não é? Aquilo é Assuburbar o inimigo Mas Houve um par de ocasiões Em que eu me lixei E perdi as minhas forças todas Portanto Depois acabei Com o nome O Napoleão Voltando Voltando aos pacotes Voltando aos pacotes Já estamos a falar de guerras Eu gosto muito dos pacotes Eu gosto muito dos pacotes E acho que foi uma coisa boa Que veio Que facilitou Alguns softwares Porque algumas vezes Não tens para a tua distribuição Ou te dá um banco qualquer E vais buscar aquilo E está feito Exatamente E o facto Mas olha Mas qual é o pacote Que tu gostas mais? É o do OBS Porque é o que eu mais uso Eu digo o formato do pacote Gostas de um pacote assim Maior Mais rondinho Maior Maior Como aos flatpacks Um pacote que tem tudo Como ao snap I like big That's not like Estamos no YouTube E cortei o microfone de propósito Isto é profissional Vê-se logo a diferença Profissional de podcast É assim Mas Portanto Estou um bocadinho o áudio Quando cantei Mas pronto Tu usas Usas de maneira indiferente Os formatos todos Conforme precisas É isso Não há preferência Exato Não distingo Sinceramente Então vais ficar contente Com esta notícia Porque Finalmente A Canonical Vai começar A levar de novo a sério Os pacotes Como os snaps Como pacotes De multidistribuição Espera Antes não o levava a sério O que é que tu estás ensinando Houve uma altura Houve uma altura Em que eu acho Que não levou a sério Olha que tu agora Tens responsabilidades políticas Pois exatamente É achas Achas ou não o levou mesmo? Não É a minha opinião Ah pronto Se é a tua opinião É a tua opinião Pronto Tudo bem No início Levou Houve um grande esforço De levar os pacotes Snap A muitas distribuições E se vocês forem Por exemplo Ver as estatísticas De utilizadores Por distribuição Do Core 22 Que é o pacote De base Mais recente Do 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 Snaps Vão ver que As primeiras Versões São todas Ubuntu Depois é Zorin Depois é Debian Depois é Linux Mint Depois é Manjaro Depois é Pop Ubuntu Fedora Mint Neon E repete muito Mint Ubuntu E 60OS 7 Debian Elementari Fedora Kali Mas Antigamente Havia ali Mais De Manjaro Havia mais E havia também Mais De Artes Agora há menos Na lista Há aqui Suzes Há aqui Na lista Rockies Há uma Linux Para aí adiante Agora vou ser Mauzinho Mas eles Se calhar Estão mais Aportados Em assegurar A hegemonia Do Snap Enquanto Formato De distribuição De programas É isso? Não sei se é Uma questão De hegemonia Porque Apesar de eles Acharem que Os pacotes Snap São melhores E é justo Que o façam São eles Que estão a propor Os pacotes Snap Nunca vi Um discurso Nesses termos Ninguém Na canonical Ora o que eles Vão fazer É voltar A apostar Neste 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 Aspecto Da multidistribuição E por isso Voltaram A contratar Um developer O Zygon Que é o nickname Dele O nome dele É o Zygmunt Qual é a nacionalidade Deste rapaz? Zygmunt Kreniki É placo Ah ok Que durante algum tempo Foi um dos principais Developers Da equipa Mas que se demitiu Porque já não conseguia Levar com o hate Todo da comunidade Antisnaps E ficou super desgastado E demitiu-se Uau Só menos Houve ali um moderador E não E não é caso único Eu sei de mais casos destes O pessoal que se demitiu Da canonical Por causa do hate Com quem eles Levavam publicamente Puxiça Mas é assim tão grave? É Mas ele voltou Foi contratado de novo E ele colocou no Macedon Um tuto a anunciar E que vai trabalhar Precisamente nesse aspecto Do suporte multidistro E que a canonical O contratou só a ele Ainda não sei É quem mais Porque ele não disse Portanto vai distribuir A carga com outra pessoa A outra pessoa Se calhar pediu Para ser anónima Não quero que se saiba Que estou a trabalhar nisto Senão vou ter que levar Com esse malta Nas redes sociais E não me apetece Está bem Acaba cada um A anunciar as suas coisas Da sua vida Em termos muito objetivos O que podemos esperar disto É uma evolução Um melhoramento dos snaps Ou apenas Uma melhor adaptação dos snaps A distribuições Que não estavam preparadas Para recebê-los Como deve ser Neste aspecto É essa última parte Sim O suporte vai melhorar Por exemplo Há algumas distribuições Em que o confinamento Não existe Totalmente Porque não tem Os patches necessários Para que o app armor Que faz a maior parte Do confinamento Funcione Algumas distribuições Sim Outras não Isto é fixe Porque Portanto ele vai trabalhar Sobretudo a integração Dos snaps Noutras distribuições Sim E seria demais Pensar que também Haverá algum trabalho De integração Noutros ambientes gráficos Tipo LGT Não 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 tem nada a ver com isso Não Isso eventualmente Será outras pessoas Da equipa E eventualmente Será pessoas É do LGT Porque Não pode ser a canónica Ela vai fazer tudo Para todos Não há Não há Esses recursos Ou como dizia o Mark Shuttleworth Numa conferência Uns meses atrás Isto aqui Não é a Santa Casa Mas em inglês This is not A Holy House Eu não disse Santa Casa A Holy House Of the Marzé Pronto E É outra boa notícia Também associada Ao snaps Que é Já o suporte Disponível Para snaps Em NixoX Portanto Um outro sistema operativo Que criou O seu próprio Gestor de pacotes E que também É multiplataforma Esse sistema Esse gestor de pacotes Eu estou vagamente lembrado Que o Tiago Tinha ficado Experimentar NixoX Ou estou enganado Sim, sim Ele já andava Acho que andava mesmo A experimentar Acho que se lembra bem Ele não tinha assumido Um compromisso De experimentar E depois vir-nos Relatar a experiência Depois desapareceu E depois apareceu Que conveniente Que conveniente E tu também Tinhas ficado A experimentar Acho eu Que me lembro Qualquer coisa Mas não tenho Tido tempo para isso Não tenho Tido tempo para isso Que conveniente Mas eu estou aqui A dar a cara Vá E pronto É uma boa notícia E mais uma boa notícia Foi dada pelo Tio Mark O Tio Mark Anunciou Numa entrevista Sim O da Santa Casa O do Autocarro Digno Sim O outro milionário Sul-Africano Que não é Zoé de Verrido Sim Sim Anunciou que O 2404 Vai trazer Com o Ubuntu Pro Sport Para 12 anos Doze anos Doze anos E se a canona Que ele for à falência Entretanto Há um plano para isso? Não Mas também Só pagas Os anos Que Usares Portanto Ah pois 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 Suporte Para um Util O UTS Durante Doze anos Mas é Para toda a gente Ou só para a malta Que tem um certo Número de máquinas Não Três máquinas Cinco máquinas Aliás É para toda a gente Até cinco máquinas 50 máquinas É para os membros Do Ubuntu E Mais que isso É para quem pagar Pois Eu pergunto Porque eu tenho Eu tenho o Ubuntu Pro Ativado Na minha máquina E Eu só tenho Sim Com o Ubuntu O Raspberry Pi Acho que não conta Só tenho Só tenho esta máquina Portanto Não Tenho duas Tenho duas Mas o Ubuntu Pro Está ativado nesta E este suporte De 12 anos É mesmo para toda a gente Então Quer dizer Posso contar com suporte Para os próximos 12 anos Com esta máquina Com o Ubuntu Pro O 2404 Vai ser a primeira a ter E com o tempo Vai estender às outras Entre os LTS Anteriores Inclusive É possível Que Algumas Disse ele No plural Que já não têm suporte Poderiam voltar a ter Eu presumo Que ele Seja só uma Na verdade E que seja só o 1404 Porque o suporte Deve estar quase a acabar Porque é 10 anos E está a terminar E presumo Que ele sim Ele irá ter mais um Ou dois anos Dependendo de Quando é que for De facto Atribuído O suporte Adicional ao 1404 Eu vejo De facto Que isto seja Uma vantagem Para a Canonical Como argumento De vendas De suporte Para o mundo Profissional Não é? De grandes empresas E assim Porque eu vi Muitas Distribuições Muitas Instalações Do Ubuntu Com Com 12 anos Por aí Em produção Pois Mas por outro lado Isto é Isto é onoroso E eu não estou a ver Qual é A vantagem imediata Para os cofres Da Canonical Onoroso Em que sentido Desculpa Custa dinheiro Dar suporte Custa sempre De dinheiro Não é um investimento Mas é por isso Que ele se paga Pagas Se tiver-se um certo Número de máquinas Sim Mas não há Muita gente A usar E a fazer Diferença Para isso O escalar Não é isso Que faz a direção Trabalha o mesmo Desde que haja Alguém a pagar Está bem E aqui há claramente A pagar Porque a equipa De segurança Do Ubuntu É provavelmente Já a maior Equipa do Ubuntu Tendo ultrapassada A do Carnel Eu falei como membro Da equipa do Ubuntu Na Ubuntu Summit Mais que um até Se falar De números Mas A do Carnel Sei que Há coisa de um ano Tinha Umas 40 pessoas Ou que era Que era a maior Equipa do Ubuntu Eles já ultrapassaram isto E acho que estão A aumentar A equipa De forma Muito Muito rápida E Com grande intensidade Eu suponho que este tipo De suporte É mais Procurado Talvez por empresas Que usem Sobretudo servidores E assim Não Ou isso tem algum impacto No desktop também Tem Tem Todos os pacotes Todos os pacotes São cobertos por isto Eu pergunto porque Depois das polémicas Que houve Toda a volta Do Red Hat E das Distribuições Na órbita Do Red Hat Isso tudo Dá-me a sensação De que se calhar A Canonical Está naquela De Deixa-me cá dar Uma dentadinha Aqui no Segmento do mercado Simplesmente Acho que não há Uma motivação Com base nisso Acho que é A motivação De ser competitivo No mercado Que é uma coisa Que todas as empresas Têm que ser constantemente E neste caso A Red Hat Oferecia já 12 anos E agora A Canonical Chegou-se à frente E oferece também 12 anos Está bem E então Oswaldo J É desta Que vais passar Para o Ubuntu Para o Lp404 Vai mudar Para o Lp404 Agora Super estável Não Não E volto a dizer Não é pelo Ubuntu É por mim Porque eu estrago Sempre Mas agora vais ter suporte Para 12 anos Pá Pode-se estragar À vontade Estragas à vontade Mas contactas o suporte Mas estar a fazer Uma gravação Estar a renderizar Um vídeo Estar a fazer alguma coisa E aquilo quebrar Não Porque eu já sei Que vou meter a pata Na poça Curioso Muito curioso Eu gostava de ver Mas continua A recomendar aos meus amigos Sim, sim Mas eu gostava de ver O que é que as pessoas fazem Para acontecerem essas coisas Eu tenho a mesma pergunta Porque eu instalo Tenho uma amiga A que eu instalei várias vezes Toda a espécie de distribuições Linux Ela arranja sempre 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 maneira de quebrar aquilo E eu não sei como Instalo-lhe aquela porcaria Já passámos por tudo O que é distribuição E ela arranja sempre De maneira de quebrar aquilo Também não entendo É uma maldição qualquer Eu tinha alguns formandos Na última fornada Que apanhei Que usavam o Ubuntu E toda a gente me disse Mas é sério Mas aquilo corre Super bem Pois Mas comigo não corre Por isso é que eu digo Sou eu Sei que sou eu Ainda não percebi O que é que eu faço mal Mas sei que faço Alguma coisa mal Logos Falta apanhar Falta apanhar O que falta mal O que faço mal Ou depois tendo em conta Que tenho outro sistema Que eu já sei Como fazer Para correr tudo bem Claro Vou correr tudo bem Ainda assim Não tenho que abrir janelas Nem comer maçãs Portanto Ora estou Estou lá bem Isso é código Para alguma coisa Abrir janelas E comer maçãs Não É um ditado Que nós temos Aquilo Estavas a ameaçar Alguém de defenestração E envenenamento Não Não É uma expressão Popular aqui da Terra Não sei se não conhecias Isso é um músculo Conheço casos De pessoas Que caem de janelas E são envenenadas Com maçãs Pronto Mas eu vivo Na terra da maçã Pronto Se calhar Daí há alguma coisa Que venha daí Não sei se dá alguma Alcovaça Alguma terra vizinha Ok Ok Já ultrapassamos O tempo limite Não ultrapassamos nada João Diz-nos só Onde é que as pessoas Te podem encontrar Na internet Olha Podem encontrar-me Em qualquer lado O meu nome é fácil De encontrar Mas podem encontrar-me Pelos conteúdos Que eu faço Podem encontrar-me No No Marcos Ladon Podem encontrar-me Através do canal Mete na mesa Podem eventualmente Encontrar-me Através do canal Moda a foca Com a qual eu também Colaboro e faço Alguns vídeos Que acima há pouco De dizer Mas se procurarem Por João J Vão encontrar coisas Moda a foca Moda a foca Isso faz-me lembrar Uma expressão qualquer Mas o que será? Moda a foca É da malta do modding Pois não estou a ver De qualquer maneira É muito fácil Encontrá-lo Porque ele tem Um apelido com dois t's Que é mais chique J J-T-T-A O meu avô Devia ser rico Não sei Curiosamente Na terra Da minha família Há uma pessoa Também com esse apelido Com dois t's Uma acho que uma E uma é famosa J-T-T J-T-O-T-O-Terreno De modo que Uma simples pesquisa Sim E as pessoas vão lá dar E sim Resta então dizer-se Que este show é produzido Por mim Diogo Constantino Pelo Miguel Pelo Teatro Carronde Hoje também Pelo João J E é editado Pelo Chão de Carrapiço O Senhor Podcast E até para a semana